Roupa aqui no Roblox, criei a loja aqui do canal, sabe que eu tô vendendo roupa aqui no Roblox O nome é Tropa do Eduardo, você que quiser tá comprando aí pra tá me ajudando, vai tá ajudando demais Muito obrigado aí, valeu Mano, pra você tá conseguindo chegar na ilha da Kitsune, tem umas coisas muito fáceis que você tem que fazer Primeiramente você precisa chegar aqui no Tic Outpost, que é esse lugar aqui dessa ilha que fica só chovendo aqui o tempo todo E você tem que verificar se vai ficar com a lua cheia antes de você chegar lá Porque a ilha da Kitsune ela só spawna caso você esteja num dia de lua cheia Aí se não tiver, se não for lua cheia no próximo dia, você nem compensa aí porque não vai spawnar Aí no caso você precisa, no dia que for a próxima lua cheia, você precisa ver o sol, onde que ele vai tá Você precisa esperar que ele fique mais ou menos aqui em cima, rente a torre do Tic Outpost Pra você poder passar e ir pro Mar 6 Aí quando você conseguir ver que o negócio já tá alinhado, você vem no porto, compra o barco E você vai reto até chegar no Mar 6 Daí quando você chegar no Mar 6, você espera ficar na lua cheia e vai spawnar a ilha que você quer No caso, a ilha da Fox Island, que é a ilha da Kitsune O único problema que pode acontecer no meio do caminho é spawnar o Terror Shark Que aí você vai ter que matar ele Ou você pode fazer em dupla também, que um das duplas fica beitando o Terror Shark E você consegue passar o caminho de boa O problema é caso você esteja sozinho e spawne ele, porque aí você vai perder um tempo O bom é que se você ir pro Mar 6 e ficar navegando, você pode ficar o tempo que quiser Até dar a lua cheia O bom de você dar com o tempo certinho é que você já vai chegar lá e já vai ter a Fox Island Daí não tem menos chance de você, do Terror Shark, spawnar pra te encher o saco Bom, de resto aí eu vou tá deixando um clipe da minha live que eu consegui fazer certinho isso aqui Vocês podem ver que tava até, tipo, na lua cheia Daí a gente pegou o barco e foi reto até o Mar 6 e conseguiu spawnar a Kitsune Dentro da ilha, caso você queira pegar os objetos da Kitsune Eu recomendo que vocês peguem 15 almas e já troquem lá na fonte dela Porque é o mínimo que você precisa pra conseguir trocar os itens O meu amigo dropou a Fox Lamp com 15 almas Então, tipo, é bem, sei lá, de boa de conseguir os itens dela com 15 alminhas E também pra você upar a Fox Lamp depois da Kitsune, você vai precisar de alma também Então, guarda algumas se você não for trocar todas, tipo umas 10, pra você conseguir upar ela pro grau 1 já E de resto é isso, basicamente esses os requisitos Bem fácil de pegar até Não foi eu, pior que não foi eu, matei o maluco Ele ia ensartar Você matou ele? Matei Putz O moranguei meu amigo, eu tinha que esperar ele Pequei, cara E sou amigo do dono do servidor? Eu sou amigo do dono do servidor Mas se ele for mais amigo? Não é, eu estudei com o dono do servidor E se for irmão do dono do servidor? Ele não tem irmão, só tem filho E se for filho? O filho dele é pequenininho E sou grande Pô, aí você tem um... aí você ganha no argumento, não dá Pelo amor de Deus, cara Tentar competir comigo ainda Tá, deixa eu catar isso aqui Pior que eu fiquei com dó no coração, velho Depois eu vou dar uma fruta pra esse maluco Tadinho, mano Pô, ele ficou pequeno Tadinho, o barco do... o maluco só vinha aqui porque o maluco deixou, tá ligado? O barco era dele Nossa, eu sou a pior pessoa desse mundo, mano Nossa, você é... você é... nossa, velho, quero distância de você Pior pessoa do universo É por isso que eu falei que eu não posso ver um balde moscando na minha frente Você não pode ver um balde moscando na sua frente que você mata? Um balde não, mano Balde é vida Balde é vida Mano, eu só peguei um até agora que eu não encontrei nenhum Eu tô com 9, pai Eita Melhor que... melhor 9 do que 3, zoeira Tá, vou lá girar, tô com 15 Vai lá, eu não deixei, mas pode ir Posso? Aham Tá, tá bom Só um pouco Tá bom, só um pouquinho Quê? Tekitsune share reward zoo O que que eu peguei? Tô com medo Ah, não posso pagar ainda Tô com 15 e não posso pagar ainda Ah, o negócio entrou aí dentro da pedra, velho Que bosta Eu... eu dei TP na pedra antes de entrar Eu passei no... eu passei no bagulho... não contou? Como que você pôde, mano? Matar o cara, tadinho, velho Eu tô com dó, velho Agora eu tô com muita dó Deixa eu lá girar Kitsune ribbon eu dropei, mano Pegou o acessório? Peguei Que bom O que que ele dá? Dá bastante coisa, só não lembro Nossa, peguei fragmento Gastei 20 pra pegar fragmento Entendi É complicado essa vida Gasta do mal É, isso que dá matar os caras à toa Você vai ver Eu tô com dó, velho Deus vai te cobrar, mano Relaxa Vai mesmo Vai mesmo Ele cobra? Você pensa? Você pensa que ele é justo? Eu sei sobre isso Ele cobra muito Cobra Só os papos dos caras Vê se pode Ah, mano Agora eu tô com dó, velho Nossa, eu não sabia que era assim É meio pá Que os meus negócios não vêm Droga Você tá de portal Você é privilegiado Ô, tadinho O cara tá reclamando até agora Que você matou ele Por que você matou ele? Você é... Nossa, velho Mano, para de me lembrar desse bagulho Minha consciência vai ser Vai lá em cima, mano Tadinho, velho O cara podia ter dropado a Foxlamp agora Imagina, ele não consegue dropar Não foi eu Não foi eu Fã minhas habilidades Peguei 15 de novo Vê se eu consigo girar Ah, eu peguei só fragmento Tô com 7.800 fragmentos pelo menos Bom, eu tô feliz que eu peguei o... O Kitsune Reborn Pronto Reborn Acabou Mais acessório, né, mano